Cortar o giro agora... Vai Reni agora cortamos o giro no racimo Cadê a blindagem? A blindagem é o Jardim? Ficou ruim para ele então Já está ligado A gente está esperando vocês ali? Ele esperava também para descer junto Ele desistiu de esperar Bora! Quem não começa não termina Agora fica divertido Agora que é uma montanha russa Agora vai começar a brincadeira Olha o visual de Santa Rita City Agora ainda dá para apreciar o visual Daqui a pouco é só Olha só Olha o boi Vários bois Puxa Puxa Tá vendo? Vai lá Opa Cadê uma baixada na cabeça E a cabeça ali agora Epa 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está cheirando o freio. Vamos lá. 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 Vamos lá.